o carro abandonado aqui na entrada das pacas em Muricy entrada das pacas aqui em Muricy são sete e meia da manhã nós saímos para dar um córrego aqui acaba deixando o carro aqui na entrada de Muricy, na entrada das pacas em Muricy na beira da BR abandonado aqui com a chave de ignição graças a Deus o carro foi encontrado